bomba bomba gente tá aí mal entrou fevereiro e já chega o primeiro vagalhão das ondas de ruptura aquariana que vão começar agora em fevereiro e depois nós vamos ter aqueles movimentos todos em março que eu já venho antecipando para vocês tá aí senador Marcos Duval acaba de confessar e renunciou ao seu mandato por conta disso para vocês verem o grau de severidade da situação a ponto da pessoa renunciar ao seu próprio mandato né ele confessou que Bolsonaro articulou uma reunião junto com ele e o Daniel Silveira em que foi ali planejado colocar uma escuta para gravar ilegalmente né porque para uma escuta se precisa de autorização judicial né você não pode gravar uma pessoa é crime sem que o juiz peça para isso e ele irá irá gravar o Alexandre de Moraes para tentar comprometê-lo em alguma fala o que é uma infantilidade né porque imagine o que que o Alexandre de Moraes poderia dizer que tipo de resposta ele poderia dar que iria causar algum comprometimento ao trabalho excelente que ele tem feito na caça à extrema-direita aos fascistas aqui no Brasil e a defesa da democracia então é meio estranho parece uma coisa meio infantil e depois eu vou jogar uma coisa lá na frente para vocês sobre isso para gente refletir tá mas tá aí né essa denúncia essa confissão feita pelo Marcos Duval né de que Daniel Silveira outro vagabundo que foi preso hoje pela Alexandre de Moraes que nunca deveria ter saído da cadeia né esses dois foram chamados ali pelo Bolsonaro para tramar o golpe e o Bolsonaro garantiu que ia pegar o aparato do GSI o gabinete de segurança institucional órgão do estado brasileiro para dar o aparato técnico para gravar o Alexandre de Moraes veja isso daí é pior do que o caso Watergate quem não sabe né quem não lembra da história Watergate é o caso que levou o Nixon presidente norte-americano a renúncia porque instalou escutas lá no edifício Watergate onde tinha lá escritórios do partido democrata o partido da oposição na época né então veja é um tremor tremor talvez pior de magnitude pior porque o Nixon não queria dar golpe né o Nixon tava espionando a oposição de forma ilegal com escutas ilegais isso levou ela renúncia agora o Bolsonaro não só queria fazer a escuta de um membro da Suprema Corte de forma ilegal cooptando membros do Legislativo de forma ilegal usando o aparato de espionagem do estado de forma ilegal com o objetivo de criar um factoide para dar um golpe de estado então isso é pior do que o Watergate tá muito muito pior e deve levar Bolsonaro a prisão e com certeza a inegibilidade né a prisão vai demorar porque até sair sentença trânsito julgado recurso daqui dali demora para prender esses vagabundos mais a inegibilidade já é certa por conta disso né Bolsonaro nunca mais vai ser candidato a porcaria nenhuma aqui no Brasil se ele quiser ele que vá cantar em outro lugar mas nós vamos arrastar ele a correntes para cá para prender então veja só a situação gente a situação criminosa e é incrível como tem gente que se diz do bem e que apoia esse tipo de coisa apoia a ilegalidade gravações ilegais espionagem uso de mentira para dar golpe de estado derrubar a democracia pessoas que apoiam esse tipo de coisa a gente tem que denunciar gente por isso que eu tenho aqui incansavelmente denunciado todos os IPs que tem vindo aqui no meu canal da apoio a bolsonaro e ao golpe porque são criminosos e nós vamos colocar essa pessoal também no meio do processo porque nós temos que fazer um limpa nesse país dessa extrema direita desses vagabundos que querem tirar nossa paz tirar o Brasil do rumo da democracia agora veja como as coisas se encaixam né o objetivo de bolsonaro nessa reunião era criar um factoide criar algum tipo de gravação que sujasse a reputação do Alexandre de Moraes ou criasse algum tipo de suspeição em relação a ele e ele pediria a prisão do Alexandre de Moraes né só que para você pedir a prisão do ministro do Supremo você precisa ter um fato robusto né e precisaria ter uma movimentação jurídica então encaixa aí o porquê daquela minuta encontrada né a minuta golpista que foi encontrada pela Polícia Federal que dizia que essa minuta ela ela previu uma intervenção no Supremo para depois criar a inegibilidade do Lula e cassação da chapa enfim outras coisas que eles iam fazer para manter bolsonaro no poder então veja a canalice então hoje encaixa minuta e encaixa porque o GSI não informou né e nem a BIN informaram do ataque feito a Brasília no dia oito significa que estão bolsonarizados estão trabalhando ainda para Bolsonaro né porque o ataque foi no dia oito quando Lula já era presidente Bolsonaro estava foragido nos Estados Unidos então significa que tem gente dentro da BIN e dentro do GSI que ainda está trabalhando e cumprindo ordens de Bolsonaro é muito sério isso então o governo Lula vai ter que agora partir para cima partir para cima ontem teve uma excelente vitória com o Pacheco na presidência reeleito como presidente do Congresso do Senado né de Congresso Nacional então é mais uma derrota do bolsonarismo que ficou chorando aos prantos ontem perderam no voto impresso e auditável né e agora estão aí nós temos o Congresso com a gente nós temos o Senado na nossa mão o Senado está com Lula e nós vamos tocar essa situação toda para prender esses desgraçados agora eu tenho falado para vocês dessa lua cheia que vai acontecer agora dia 5 né no domingo que vai ativar as energias aquarianas que já foram ativadas lá na lua nova que aconteceu no primeiro grau do signo de aquário então a energia aquariana de ruptura de de bomba estourando né de situações surgindo aí inesperadas e repentinas e surpreendentes como a de hoje por exemplo tá essa lua pode trazer complicações então a gente vai olhar agora no mapa do Bolsonaro eu tenho uma surpresa aqui para vocês né o que que vai acontecer no mapa do Bolsonaro a partir dessa lua cheia acompanha aqui comigo aqui tá o mapa do vagabundo golpista Jair Bolsonaro né e veja só como eu falei para vocês né no dia 5 de fevereiro nós temos essa lua cheia que acontece no signo de leão a 16 graus em oposição com o sol a 16 graus de aquário olha a onda aquariana aqui gente olha que coisa que teteia que é isso daqui em quadratura exatíssima com o Marte de Bolsonaro onde Urano já tá colocando o pé aqui um revés incrível algo que ele não esperava uma puxada de tapete um evento de ruptura sem precedentes na casa 10 casa do poder então ele vai se ferrar de verde amarelo aqui com essa configuração porque é uma configuração extremamente tensa pesada né e isso tudo vai trazer repercussões muito sérias para ele enquanto liderança mundial pode ser que se torne um párea internacional porque afinal de contas ficou provado agora que ele tentou dar o golpe de estado não é mais uma narrativa não é mais um machismo tem provas agora testemunhais e logo logo documentais e já estão algumas delas na mão do Alexandre de Moraes tá a minuta é apenas uma dessas questões e agora é o mundo todo sabendo que Bolsonaro é um bandido é um bandido é um bandido internacional e portanto ele até Itália não quer ele por lá provavelmente o governo Biden já havia uma pressão no congresso norte-americano para expulsão de Bolsonaro dos Estados Unidos e agora vai ficar feio né os Estados Unidos Estados Unidos que aí bancam de seus vigilantes da democracia mundial ficar dando guarida para um vagabundo golpista bandido ali né então provavelmente nós vamos ter alguma mudança aí na rota do governo Biden via o congresso ali americano e o Bolsonaro provavelmente vai ter que se escafeder dos Estados Unidos no Brasil se ele pisar que ele vai preso né imediatamente então para onde ele vai lá para os países árabes né para os seus comparsas ditadores a gente que é da mesma lá e do mesmo nível de caráter dele provavelmente é para lá que ele vai se esconder mas aí depende de criar uma força tarefa com a Interpol e todas as polícias aí possíveis para caçar esse desgraçado trazer a ferros para ser julgado sentenciado e condenado exemplarmente para o regozijo daqueles que defende o progressismo e a democracia no Brasil e nós estamos vendo aqui então portanto o sol né e a lua em oposição nessa lua cheia batendo duro no Marte que é o regente de Bolsonaro não se esqueça que ele é do signo de Ares tá então aqui e Urano vindo aqui logo logo tá Urano trazendo um revés seríssimo aqui tá pode ser que ele fique por um tempo com o local desaparecido como desaparecido tá gente é muito comum às vezes você tem um Urano assim trazer uma um sumiço repentino lugar incerto indeterminado sabe essas coisas né gente mas nós temos que estar vigilantes porque nós vamos trazer esse desgraçado para vir para o Brasil para ser julgado por os pelos crimes que cometeu aí tem mais um detalhezinho aqui também bem interessante Saturno vai se colocar sobre a lua dele que representa a restrição numa casa 8 que é uma casa difícil uma casa pesada uma casa complicada tá então assim ele vai ter um pesado momento aí a partir de março então aí que as coisas vão realmente ferver para Bolsonaro e eu já tinha falado já tinha cantado essa bola num vídeo aí sobre a questão dele ser pego com a boca na botija e agora o Marcos Duval entrega como um bolsonarista rato bolsonarista fugindo do navio que naufraga mais rápido do que o Titanic nós estamos vendo o bolsonarismo se estatelar e nós aqui aplaudimos comemoramos e apoiamos Alexandre de Moraes e o governo Lula para partir para cima com o rolo compressor em cima de todos os bolsonaristas e o meu canal continua na luta e no denuncismo a esses mau caráteres agora eu tenho uma impressão aqui de que vai vir mais alguma coisa nos próximos dias sabe por quê tem a minuta que já era documentação inclusive tava eles falaram que tava na bolsa de um monte de deputados aí né então provavelmente Carla Zambelli os filhos de Bolsonaro né esse pessoal todo aí tinha a cópia da minuta do golpe né e provavelmente eles vão ser acionados aí pela lei né tinha minuta do golpe prevendo uma intervenção no STF então para isso eles precisariam de uma causa para fazer isso a causa já estava armada com a ida do Arthur ou Marcos Durval né para ir lá falar com Alexandre de Moraes porque ele tem uma certa proximidade por ter trabalhado na segurança pública e tudo mais né então ele iria lá conversar e ia tentar extrair algum tipo de fala eu não sei aí que tá a infantilidade da coisa né que tipo de fala Alexandre de Moraes poderia dizer que iria comprometer o trabalho dele à frente dessa luta pela democracia no Brasil então falta mais uma coisa aí falta mais uma peça porque dá impressão que o Marcos Duval estava sendo usado para uma camada do golpe uma camada então eles fragmentaram em várias frentes de ação sem comunicação muito entre essas frentes de ação então tinha o pessoal preparando a minuta tinha essa cooptação de Daniel Silveira e Bolsonaro para com o Marcos Duval mas vai surgir uma outra questão aí que é uma outra parte como que eles transformariam a fala do Alexandre de Moraes em algo que pudesse gerar criar problema porque jamais ele falaria qualquer coisa que gerasse o tamanho assim tamanha comoção que sugerisse a prisão dele né é meio sem sentido então tem uma outra parte aí tem uma talvez ele fossem fazer algum tipo de maquiar fala lá como é que fala mover com áudio né fazer uma alterar o áudio né fazer fazer algum tipo de fraude usando a própria fala do Alexandre de Moraes talvez já tem uma equipe aí programada para isso gente da área cibernética da área que trabalha com essa então tem alguma coisa aí gente tem algo a mais tem uma outra camada desse golpe que pode estourar a qualquer momento e a gente vai estar aqui né primeiro para comemorar e depois para analisar astrologicamente agora é realmente muito 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 de uma canalice sem fim esse pessoal de Jesus Cristo né defendendo toda essa patifaria meu Deus do céu que Cristo né se realmente tem poder de fazer a justiça que recaia em cima de evangélicos e bolso espíritas porque não dá mais para aceitar esse tipo de gente e aqui no meu canal não é melhor lugar para vocês entrou bloqueio e denúncia tá aí o recado se você gostou desse vídeo um like aqui deixe seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho de inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço